Olá, você que acompanha o Facebook e o site RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Hoje, nós vamos falar sobre o auxílio emergencial e o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que está sendo disponibilizado à população neste tempo de pandemia do coronavírus. Há muitas dúvidas ainda quanto ao pagamento desse benefício, as parcelas, e então nós convidamos para estar conosco no bate-papo, aqui, o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso, José Antônio da Silva. Muito obrigada pelo senhor ter aceito estar conosco para transmitir aí informações importantes, principalmente para a população que mais precisa nesse momento, né. Gostaria de iniciar explicando um pouquinho como é que está atualmente essa questão do saque emergencial, né, do auxílio emergencial, na verdade. Foi definido um calendário, conforme o aniversário, é isso? Quem não recebeu ainda nenhuma parcela, ainda pode receber? Luiz, bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Esse é um dos programas de maior alcance, né, já feito no Brasil, já construído, já implementado, implementado no país. Só para que você tenha uma noção dos números, até ontem a gente já tinha pago 140 bilhões de reais. É muito dinheiro, é bastante dinheiro para movimentar a economia e para facilitar a vida das pessoas que estão, hoje, passando por dificuldade em função dessa pandemia, pessoas que estão desempregadas, né, é o que perdeu a renda em função aí do recolhimento, né, não ter a possibilidade de trabalhar. Então, o governo disponibilizou o auxílio emergencial e aí é bom que a gente define qual é o público, né, quem é o público que tem direito a isso. São as pessoas que têm maiores de 18 anos, têm maiores de 18 anos, que no ano de 2018 não tiveram renda formal acima de 28 mil reais, cuja renda familiar atual não ultrapasse a três salários mínimos, a renda individual, que é a renda per capita familiar, seja inferior a 522 reais, e ela esteve empregada, ou seja, autônomo, ou contribuinte do INSS com salário. Então, assim, nós temos um público que tem realmente necessidade desse recurso e o número é grande. Nós tivemos 106 milhões de inscritos, nós vamos ter mais ou menos 50 e pouco, 65 milhões aprovados, vamos pagar por volta de 65 milhões, e todos receberão cinco parcelas, independentemente de quando foi a aprovação. São cinco parcelas de 600 reais ou de 1.200, depende, assim, se for mãe-chefe de família, 1.200, se for, se não for mãe-chefe de família, 600 reais, mas serão cinco parcelas. Essa semana, nós tivemos, recebemos da data prévia um lote que foi aprovado durante essa semana, e quem faz análise é o governo federal, quem faz análise é o governo federal via data prévia. Então, foi feito um lote agora, um pouco mais de um milhão de pessoas, assim que a gente receber o calendário do Ministério da Cidadania, que também quem faz o calendário é o Ministério da Cidadania, é o Ministério da Cidadania, a Caixa, ela apenas atua na ponta do pagamento, ela paga. Então, ela recebe o calendário e o recurso. O recurso, o dinheiro, ele é do Tesouro, o dinheiro do governo, é do Tesouro Nacional, que repassa o Ministério da Cidadania, que repassa a Caixa junto com os CPFs, das pessoas que vão receber. Então, muito em breve a gente recebe esse lote, que a gente já sabe que foi aprovado, as próprias pessoas, se entrar no site, vai ver que foi aprovado, então a gente vai receber esse lote e mais um recurso, e com o calendário. Quem define o calendário é o Ministério da Cidadania. E esse calendário agora, ele mudou, porque ele, como nós temos várias, nós temos gente que está recebendo a quarta, que é o pessoal do grupo da Bolsa Família, né, recebe até dia 31, a quarta parcela, e aquelas pessoas que receberam a primeira parcela até dia 30 de abril. Este grupo, eles estão recebendo nesse mês a quarta, mas nós tivemos na semana passada pessoas que receberam a primeira. E nós vamos ter agora mais esse lote, vai ser a primeira. Então, durante todo mês, nós teremos pagamentos em função do mês de nascimento. Portanto, nós vamos ter pessoas que estarão recebendo a primeira, pessoas que estarão recebendo a quarta, e pessoas que estarão recebendo a terceira e a quarta. Por que a terceira e a quarta? Porque, como o crédito é feito com uma comprensa digital, e tem um intertício de prazo ali, para que a pessoa utilize essa comprensa digital, e só depois faz crédito em espécie, depois tem como sacar em espécie. Teve gente que não utilizou a comprensa digital, quando fez a terceira parcela. Não utilizou, e está lá. Agora que saiu a quarta, ela vai receber as duas em espécie. A terceira e a quarta. Mas, no geral, a pessoa recebe uma parcela em função do seu mês de aniversário. Por exemplo, janeiro. Quem nasceu em janeiro? Nós começamos, nós acreditamos, seja a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, no dia 22 de julho, foi na quarta-feira. E no dia 25, no sábado anterior, nós iniciamos o pagamento em espécie. E a pessoa pode sacar, ou nas loterias da Caixa Federal, ou em qualquer guichinha da Caixa, numa agência, ou nos terminais de autoatendimento. Então, ela saca ali, ou no correspondente. Então, ela tem essa possibilidade de sacar. Ou transferir para outro banco, ou para a conta da Caixa, ela escolhe o que vai fazer. Aí, na sequência, dois dias depois, nós acreditamos no pessoal que nasceu em fevereiro. Aí, em poupança digital. Aí, dia 28, começou o pagamento em espécie. Ou seja, a gente tem sempre um crédito com um período entre uma e duas semanas o pagamento em espécie. Para evitar aglomeração, para as pessoas procurarem utilizar o máximo possível da poupança digital do Caixa Tempo. Até a semana passada, nós já tínhamos pago 45 milhões de reais utilizando o Caixa Tempo. Isso facilita muito para evitar com que as pessoas se dirigem às agências da Caixa. Ou seja, podem fazer compra em supermercado, onde qualquer supermercado que aceita cartão de crédito ou de débito, naquela maquininha, aquela máquina lê o Caixa Tempo. Então, pode fazer compra por ali. Então, essa é uma dúvida que eu já ouvi. Eu já ouvi, assim, uma pessoa falando que ela não tem a conta na Caixa Econômica, ela não conseguiu finalizar o cadastro dela no Caixa Tempo. E aí, ela quer ir na Caixa para fazer uma conta para poder receber. É preciso ter conta na Caixa Econômica, superintendente? Eu acho que é uma dúvida. Os créditos não serão em nem conta. A Caixa... Quem abre a conta não é o cliente, quem abre a conta é a Caixa. Assim que ele se inscreveu no site e ele foi contemplado, quando a data prévia encaminha para a Caixa, o lote com as pessoas que foram contempladas, a Caixa tem três dias para ela abrir a conta. Então, a Caixa abre a conta sem a intervenência do cliente, sem a participação do cliente, sem nada do cliente. Nós abrimos com os dados que a data prévia nos encaminha, que é o cadastro do cliente. Na sequência, nós fazemos o crédito. Então, a poupança digital, as pessoas não se dirigem a uma agência da Caixa para abrir uma poupança digital. Poupança é aberta. Por isso que é digital. Ela abre os dados que nós temos e automaticamente. Então, se a pessoa... O que a pessoa tem que fazer é baixar o aplicativo, Caixa tem. Agora, é importante que ela baixe o aplicativo só quando ela receba a informação de que foi aprovado. E aonde que ela sabe que ela foi aprovada? Bom, primeiro, se ela não quiser usar a internet, ela pode usar a central de atendimento, que é o 111. Basta digitar 111 e o CPF em mãos. Digita 111, o menu são só de dois, só dois menus. Eu sou eletrônico, a pede para digitar o 1, que é o 1 ou o 2, o 1 é o auxílio emergencial, o 2 é o fundo de garantia, e aí ela digita o 1 e o CPF. Ao digitar o CPF, ela vai receber a informação se ela foi aprovada, pronto. E aí, quando é que vai ter o crédito? No 111, também ela consegue saber quando será feito o crédito, se já tiver definido o calendário. Essa semana, para quem foi contemplado agora, ainda não tem o calendário do primeiro pagamento. Nós esperamos, esperamos, que na próxima semana nós já tenhamos essa autorização para o pagamento. Porque quem autoriza o pagamento é o Ministério da Cidadania. Ele manda pela gente o lote e o dinheiro, porque o dinheiro não é da Caixa. Nós temos que receber o dinheiro também. Então, é o seguinte, e a outra forma da pessoa identificar se ela foi aprovada é no próprio site, auxílio.caixa.gov.br ou no próprio aplicativo lá, que é o aplicativo do auxílio emergencial. Ali tem essas informações, se foi aprovado ou não. foi aprovado, já tem o seu calendário, baixa o Caixa Tem, assim que ele entrar com o CPF no Caixa Tem, a poupança digital que a Caixa abriu automaticamente migra para o Caixa Tem. Então, na verdade, assim, se houver alguma inconsistência do cadastro, a pessoa precisa confirmar, na verdade, se ela foi aprovada pelo Dataprev, se ela está nesses lotes que eles estão liberando, né? Liberando esse lote, se a pessoa, digamos, a gente está no pagamento da quarta parcela, ou quando estiver na quinta, ela vai receber retroativo todas as parcelas de uma vez só? Não, ela vai para frente. Ela vai receber a primeira e depois é montado um calendário de forma ela receber a cinco até dezembro. Ela não recebe acumulado. Foi divulgado também no site da Caixa um calendário para acessar o aplicativo do Caixa Tem em regularizar esse acesso. E esse calendário está valendo ainda? Se a pessoa depende... Eu tenho ele anotado para não correr o risco de errar. São duas possibilidades que se precisa acertar. A primeira e mais importante são aquelas contas que a Caixa bloqueou. A Caixa identificou que algumas contas foram objeto de fraude. Elas foram... Houveram tentativas de fraudar essas contas ou foi, de fato, consumada a fraude. E nós temos a fraude que foram consumadas, né? Então, a Caixa, junto com a Polícia Federal, com a inteligência da Polícia Federal e da Caixa Federal, foi feito um trabalho de identificação de quem está fraudando essas contas. A Caixa já tem isso, mapeado. E essas pessoas conhecerão o vigor da lei. E não só essas pessoas, aquelas pessoas também... Há alguns casos em que as pessoas se inscreveram no programa e elas não tinham direito. Por alguma razão, elas não tinham direito. Elas não estavam contempladas. Elas deixaram de colocar algumas informações no cadastro. Só que isso hoje já está... Já está todo mapeado. Então, essas pessoas também sofrerão os rigores da lei. A Polícia Federal já começará muito breve a intimação de cada uma delas. Para que elas devolvem o recurso e ela tem uma penalidade ali que a gente não trata aqui porque isso é coisa da polícia, né? Então, assim, essas contas que foram fraudadas ou tentadas fraudar, a caixa bloqueou. Por quê? Porque nós vamos garantir que nós vamos pagar o próprio titular. Isso é para a proteção do titular da conta. Então, essas contas, quando as pessoas recebem uma mensagem, elas entram no Caixa Tem. Elas recebem uma mensagem, assim, de conta bloqueada ou acesso impossibilitado comparecer numa agência da caixa. Essas pessoas precisam se dirigir numa agência da caixa portando os documentos pessoais, que são carteira de identidade, CPF, carteira de identidade, ela precisa ser uma carteira de identidade que é possível identificar, porque chega algumas lá na caixa que a foto é uma foto que é outra pergunta. Você não sabe. Você olha para a foto e ela pensa, e aí não tem segurança. Então, precisa ter a carteira de identidade, o CPF, um comprovante de endereço. E é preciso levar cópias desses documentos. Esses documentos, eles farão parte de um dossiê. Será montado um dossiê para cada uma das pessoas. E esse dossiê vai ficar arquivado por alguns anos. Então, nós precisamos que eles levem as cópias dos documentos. Não adianta ir lá só com os documentos sem cópia. E aí, vai o empregado da caixa ou o gerente da caixa analisa, identifica que, de fato, aquela pessoa é a titular da conta, então, ele desbloqueia a conta. Nesse caso, nós criamos um calendário para que todo mundo não vá lá, mas não vai todo mundo lá. E aí, o calendário, até o mês de maio, já está disponível para todo mundo. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, já está disponível. Eles já podem utilizar. Já está automaticamente disponível. Agora, quem nasceu em junho e julho, não adianta ir lá que não será atendido. Não é razoável eu atender na frente pessoas que o calendário deles ainda não chegou. O calendário ainda não está à disposição. Então, quem nasceu em junho e julho, a data para regularização desse cadastro é de 3 a 7 de agosto. Então, só pode ir à Caixa hoje para desbloquear a conta aos nascidos até maio. Os nascidos até maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho e julho é a partir de 3 de agosto até o dia 7. E quem nasceu em agosto, setembro e outubro, também o calendário é de 10. 10 a 14 de agosto. Novembro e dezembro a partir do dia 17 de agosto. Se dentro do mês de agosto a gente vai regularizar todas essas contas que nós bloqueamos por entender necessário o bloqueio porque estava e está ocorrendo risco de fraude. Então, a gente entendeu o importante fazer esse bloqueio para proteger exatamente o usuário. É para garantir que quem vai receber esses R$600,00 ou R$600,00, essas cinco parcelas de fato serão os detentores da conta, os titulares da conta. O aplicativo Caixa Tem, o senhor falou no início, mas acho que seria importante reforçar, né, qual é o público alvo dele. Porque, assim, o Bolsa Família, quem já tem o cadastro, já está regularizado. Não precisaria acessar o Caixa Tem, é isso? Sim, o Bolsa Família é diferente. O Bolsa Família tem um calendário especial e ele recebe com o cartão do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, nós pagamos o Bolsa Família no calendário ainda do antigo Ministério da Cidade, que era, que é, assim, os últimos dez dias úteis do mês. Então, esse mês, por exemplo, o primeiro dia, o primeiro dia antes do dez, foi vinte. Então, dia vinte, a gente pagou as famílias, né, os beneficiados, cujo o NIS do cartão é um. E foi até, e vai até o dia trinta e um, que é o zero. Nós vamos pagar o NIS zero no dia trinta e um. Aí, nós teremos pago a quarta parcela de todos os beneficiados do Bolsa Família. Depois, nós temos outros beneficiados, que são os beneficiados do Cade Único e aqueles que se inscreveram tanto no site quanto no aplicativo. Cade Único, inscrição no site ou no aplicativo, esses só recebem com poupança digital. Não tem outra saída. Tá certo, que é, então, aí, o aplicativo Cade Único. Superintendente, tem já algumas perguntinhas de internauta? Eu quero organizar por assunto, tem uma ainda sobre o SAC da UGDF. Peço para o internauta só esperar um pouquinho, que a gente está ainda falando sobre a questão do auxílio emergencial, né, e a gente quer esclarecer algumas dúvidas que estão passando para a gente aqui. A Denise colocou aqui, quem começou a receber depois, quem começou a receber depois foi beneficiado com aposentadoria, automaticamente para de receber ou precisa fazer algum procedimento para cancelar? Nesse intervalo... Ela se aposentou, não é isso? Então, ela passou a ter um benefício social e o único benefício social que pode ser acumulativo é o Bolsa Família. Nenhum outro, nem seguro-desemprego, nem seguro-defeso, nem o da LOA, nenhum. Então, a aposentadoria, na teoria, seria automático. Agora, se ela continuar tendo crédito, existe uma forma, no site do Ministério da Cidadania, tem um link que ela vai clicar lá no site do Ministério para encher o formulário e devolver o recurso. É importante que esse recurso seja devolvido se ela já aposentou. O aposentado não é público-alvo do programa. Mas ela não tem que fazer nada. Teoricamente, ela não tem que fazer nada. Agora, se demorar e começar a vir o crédito, ela precisará devolver utilizando o site do Ministério da Cidadania. Anderson Nagazawa. Sobre a antecipação, então, agora, do FGTS, aniversário. Quando estará disponível no Internet Banking? Atendo todos os critérios, já autorizei os bancos a acessarem meu saldo do FGTS, mesmo assim, não está disponível, sendo que o presidente da Caixa disse que estaria desde o dia 27 de julho. É assim, Anderson, obrigado aí pela informação, pelo pleito, pela pergunta. eu sugiro ao Andes a primeira coisa, não só o Andes, mas todo trabalhador brasileiro, detentor de contas de fundo de garantia, seja inativo ou ativo, baixar o aplicativo FGTS. Por quê? Porque o aplicativo FGTS é um meio dele entender e dele estudar, dele conhecer os seus dados no fundo de garantia. Por exemplo, ele consegue fiscalizar, acompanhar se o pregador dele, se a empresa que ele trabalha, faz o crédito na data certa. Se por acaso não tem nenhuma parcela em atraso, se a empresa não está atrasando o recolhimento do fundo de garantia. Ele tem o extrato ali no aplicativo. Ele consegue saber por que data que o FGTS está pagando para ele o seu rendimento, correção monetária, juros. E também, quando chega no final do ano, fecha balanço o FGTS, é uma distribuição de ganhos, de dividendos aí. Então, ele também acompanha quanto? Estou para ele. Então, na verdade, não é para ele, é para o fundo, né? Ele não acredita individualmente. Então, para ele entender, acompanhar. Ali, naquele aplicativo, também informa quanto que ele pode fazer de antecipação. Neste momento, a Caixa vai fazer isso numa jornada toda digital, mas neste momento, desde o dia 27, já está disponível. Neste momento, se ele tiver interesse em antecipar até três parcelas, até três calendários do seu FGTS, nesse momento, ele ainda precisa se dirigir à agência da Caixa. Porque, em função, nós lançamos, nós somos o primeiro banco, acho que no momento ainda o único, a lançar a antecipação do Fundo de Garantia. Porém, como a jornada digital, ela requer alguns aplicativos, alguns investimentos, nós ainda vamos levar aí uma semana, duas, eu não posso precisar o prazo, para que tudo seja digital, tudo seja na plataforma digital. Mas, neste momento, se ele estiver precisando do recurso, basta ele dirigir uma agência da Caixa, portando seus documentos pessoais, e a carteira de trabalho, ou as carteiras, que a mesma pessoa tem mais de uma, que ele consegue já antecipar o crédito, a Caixa já antecipou alguns milhões da semana passada para cá, do dia 27. O Anderson até colocou aqui uma respostinha, que ele já está com o aplicativo baixado, mas, então, como o senhor explicou, se for antecipar até três parcelas, tem que ir pessoalmente na agência da Caixa, né? Por enquanto, será toda uma jornada digital, se ele quiser esperar, para fazer de forma digital, isso será possível muito em breve, muito em breve. Mas, eu preciso do recurso agora, que vá a uma agência mais próxima da casa dele, todos os empregados estão treinados, nós fizemos um treinamento em massa para todos os empregados, o processo, o procedimento na agência é muito simples, e ele já sai de lá com o contrato assinado e com todas as informações e o crédito na conta. Tem uma outra pergunta aqui, até o Juscelio, o nosso editor, que pediu para perguntar, sobre o empréstimo do saque do aniversário, como fazer esse empréstimo? eu acabo de falar, é a antecipação, aqui ele está trocando a palavra, de antecipação para crédito, entendeu? Ah, sim. A pessoa precisa, digamos que ela está trabalhando, ela tem, ela continua sendo depositada o FGTS dela, mas ela precisa de um valor, ela pode sacar, estando com o trabalho regular, e tudo mais, porque ela não sabe daquela rede. pode porque é um crédito, é um empréstimo. A única coisa que ele tem que fazer é migrar do saque-recisão para o saque-aniversário. Mas aí faz na hora, ele faz uma migração, no próprio aplicativo, ele já faz isso, ele já faz. A migração, ela é feita no próprio aplicativo, ele migra para o saque-aniversário. Qual é a diferença de saque-aniversário? É bom que a gente esclareça isso também, né? Qual é a diferença de saque-aniversário para saque-recisão? Saque-recisão é aquele antigo, é a primeira modalidade de saque-fonte-grantia desde a criação da lei, onde a pessoa, quando ele é demitido, sem justa causa, ele faz jus ao saque do FGTS, de todo o depósito, daquela conta, daquela empresa, a conta ativa daquela empresa que prestou serviço, ele recebe todo o fundo-grantia, e se ele foi demitido sem justa causa, tem a multa de até 40%. Essa multa é variada, até 40%. Então, isso se chama saque-recisão. O que é o saque-aniversário? Foi uma modalidade criada muito recentemente, que o governo federal editou uma medida provisória, que na sequência se transformou em lei, que deu opção, aí é uma opção, é facultativo, o trabalhador tem que manifestar esse interesse a fazer um saque com o FGTS a cada aniversário. E esse saque, ele tem a ver com o saldo, então é um valor fixo, é um percentual, mais um valor fixo. Então, isso vai variar em função do saldo. Então, a pessoa, todo aniversário dela é como se fosse aquele abono do piso, porém, é recurso dele, isso não é print, isso não é auxílio, vai sair da conta do fundo-grantia, ele vai sacar. Qual é a reclamação, reclamação não, qual é a dificuldade que as pessoas têm para entender? É que quando ele escolhe o saque aniversário, ou seja, fazer saque todo ano, ele abre mão do saque e rescisão. É um ou é outro. Então, ao abrir mão do saque e rescisão, quando ele é desligado, ainda que seja por justa causa, ele não vai fazer saque com o garantia. Ele vai sacar só a multa. Se ele foi demitido, foi desligado sem justa causa, ele faz jus a uma multa que pode ser até de 40%. Essa multa ele recebe imediatamente. Mas o saldo do fundo de garantia, daquela empresa, ele só vai receber ao longo do tempo a cada aniversário. Agora, para antecipar, fazer antecipação, nós estamos fazendo uma linha de crédito, uma linha de crédito específica para as pessoas que escolheram o saque aniversário. Aí é crédito, inclusive uma taxa 0,99% ao mês. É como se fosse um consignado. E neste caso, uma parte do FGTS vai ficar bloqueada para garantia desse pagamento. Qual é a garantia do pagamento? O próprio fundo de garantia. Um pedaço dele que é maior do valor do saque vai ficar para garantir a liquidação da operação. E nesse caso, a pessoa tem que ter a conta na Caixa Econômica? nessa situação. O único que faz esse crédito é a caixão. Aí, uma outra pergunta agora, a gente está assim, chegando a quase meia hora de bate-papo aí, vamos aproveitar um pouquinho também a dúvida do senhor. Vamos conversar. Sandra Costa Oliveira, faço aniversário em maio e estaria disponível pelo Caixa dia 27 de julho, meu saque é emergencial FGPS. Entrei para primeiro acesso, mandei meus documentos pelo AIS desde o dia 21 de julho. Já mandei duas vezes e só disse que está em análise. Como é que eu faço se não conseguir acessar o dinheiro para fazer pagamentos? Ela vai conseguir, porque a gente está priorizando primeiros que têm pagamento agora. Porque são muitos milhões de pessoas na mesma situação. Então, o dela é maio. Então, a gente está fazendo essa, priorizando aquilo que tem que pagar agora. Agora, se ela tiver uma dificuldade, ela não conseguiu, ela se dirige ao agente da Caixa com os documentos e isso vai ser feito. Agora, o saque aniversário não é poupança digital. O saque aniversário ele cai na conta que a pessoa indicou. Entendeu? Quando a pessoa optou pelo saque aniversário, ele escolheu aonde ele queria o crédito, inclusive em outro banco. Então, o crédito vai acontecer na conta que quando ele se manifestou, ele manifestou via, foi em uma agência, a maioria das vezes é pelo aplicativo. 99,99% manifestou por aplicativo que no início esse era o caminho. E não é o Caixa Tem, é o aplicativo do Fundo de Garantia, manifestou ali. Então, o crédito, o saque aniversário, ele é disponibilizado naquela conta original onde ele informou. Muita gente informou poupança na Caixa, outros informaram conta corrente e outros informaram outra instituição financeira. Será que a gente está nessa outra instituição financeira sem custo de transferência para o trabalhador? Só se ele optar, então, por aquele empréstimo tipo consignado, que aí ele tem que ter a conta na Caixa de Colômbia, que é isso. Aí o empréstimo é o Fundo de Garantia como... Até porque não tem banco fazendo esse crédito ainda. Eu acredito que aí havia outros bancos que vão entrar nisso aí. Bom, François Alfredo pergunta para ele, por gentileza, por que a Caixa Econômica, sendo um banco público, pratica a taxa de juros altos, sendo que o governo ou os serviços públicos não visa lucro? Tem que fazer equívoco aí. O primeiro equívoco é a palavra não visa lucro. Isso não é verdadeiro. nenhuma empresa, ela pode não distribuir lucro. Qualquer empresa, se você pegar a Sociedade São Vicente Paulo, que eu, inclusive, sou confrade, sou vicentino, se você pegar, eu fui diretor da Acom, diretor não, fui voluntário da Acom, minha esposa que foi diretora, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Se ela não tiver lucro, ela vai quebrar, se não se sustenta. Então, não é verdadeiro que a empresa pública não tem que ter lucro. Ao contrário, lucro é símbolo de eficiência. Nós temos que ter eficiência. Agora, quando eu olho para a taxa de juros, a menor taxa de juros do mercado em qualquer operação é na Caixa. É o único banco que tem um cheque, o cheque especial de todos os bancos é acima de 8, o nosso é 2,5. Os consignados nossos são mais baratos, a habitação nossa é a mais barata. Eu já vi até banco falar assim, eu posso ter rápido, eu posso até acertar, mas é mentira. A nossa taxa é menor que todos, todos os bancos. é a menor taxa do crédito principal do país. Nós somos o maior banco que colocou, de todos os bancos que fizeram o Pronamp, a Caixa é o que mais fez Pronamp. Então, assim, o FAMP do Sebrae, também, gente. Então, assim, não há nenhum banco, isso aí, a Caixa é o maior banco do Hemisfério Sul, que tem outras coisas que a Caixa é pequena, a Caixa é o maior banco do Hemisfério Sul, não é o maior banco do Brasil. a Caixa é o maior banco do Hemisfério Sul, e ela tem as menores taxas, tanto de mercado, não tem taxa que compete conosco, nem para a pessoa jurídica, nem para a pessoa física, não há competição, a gente faz política, outro dia alguém brincou, que a gente faz política monetária e faz mesmo, a gente baixa as taxas para o mercado baixar. Bom, presidente, acho que a gente já está extrapolando um pouco o nosso tempo, eu queria deixar livre aí para o senhor, deixar uma mensagem, reforçar aí as pessoas que têm ainda alguma dúvida, eu acho que a gente conseguiu até, assim, abordar bem, né, o tema do auxílio emergencial, o saque emergencial de FGTS, há algo mais que o senhor gostaria de acrescentar para a gente encerrar? Eu queria te agradecer pela oportunidade, é a primeira vez que nós nos falamos, né, Verde News, eu já o conheço de fama, mas não tive, vocês não me convidaram ainda, não me deram essa oportunidade, é a primeira vez, então eu queria agradecer meu nome, nome da superintendência, nome da Caixa, de todos os empregados aqui do Mato Grosso, nós precisamos dessas ferramentas, nós precisamos da imprensa para a gente comunicar com os nossos beneficiários, a gente precisa clarear mais a condição, queria pedir às pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial que obedeçam esses calendários, eles precisam obedecer esse calendário, porque se não obedece, gera fila, perde tempo, porque o empregado não tem como atender, o empregado Caixa não tem como atender, até porque o dinheiro não está lá, esse sábado agora eu parti o coração, porque eu também vou para o atendimento, eu estava no atendimento e veio uma moça e ela insistia comigo que a data dela, que dela era aquilo, que ela tinha olhado em todo o site, que não, que ela tinha que receber, porque tinha, aí eu olhei assim, não sabia o que fazia, aí eu explicava, mostrava para ela o calendário, ela insistia de novo, aí eu falei assim, você está com o seu celular? Ela falou, não, mas eu não tenho internet, ela falou, não vamos ficar no 111, ela falou, ela não tem crédito, ela falou, então usa o meu, aí descou o 111, coitado dela, ela vai receber na data que eu estava explicando para ela, aí ela pediu desculpa, mas eu tinha visto, eu fui lá na frente, acho que ela não resistiu, ela voltou e falou, moça, eu posso te falar, eu falei, claro, fala, eu só fiz isso porque eu estou com muita necessidade, então essas pessoas que nós atendemos, elas estão com muita necessidade, então elas precisam de, então o governo federal, ele tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido, de colocar e de sanar essas muitas necessidades, são mais de 35 milhões de brasileiros que ninguém sabia onde eles estavam, ninguém sabia onde esses brasileiros estavam, o Caixa Federal conseguiu identificar, via cadastro onde esses brasileiros estão, onde eles existem, eles são bancarizados, nós abrimos 65 milhões de poupança digital, nós que já somos o maior banco da Ministéria do Sul, vamos acabar sendo o maior banco do mundo do digital, ninguém no Brasil tem 65 milhões de contas digital, não tem, essas contas serão depois do pagamento do FGPS, depois do pagamento do auxílio emergencial, essas pessoas poderão movimentar as poupanças digitais, receber crédito, vender com a maquininha do cartão, receber a dona do cachorro quenta da porta da escola, vai poder receber com cartão de crédito, o pagamento do menino lá, ou de débito, usando a maquininha e caindo na poupança digital, isso é bancarização, é uma caixa de todos os brasileiros, de todos os brasileiros, quer agradecer a você e pedir as pessoas para que obedeçam por gentileza esses candidatos, para a gente não ter fila, não ter aglomeração, para que a gente não tenha o risco da contaminação desse vírus tão letal. O senhor tem, só para, eu estou falando desse público, quantos auxílios do Estado, o senhor tem esse número? Tenho, sabe qual que foi o PIB do Mato Grosso no ano de 2017? foi 1 bilhão e 700 milhões, você sabe quanto nós pagamos até a semana passada no Mato Grosso? 2 bilhões e 300 milhões. Essa é a brincadeira que nós temos. Olha o que nós injetamos na economia só para a pessoa física, nós somos um dos Estados que mais se acreditou na pessoa jurídica, em recurso para folha de pagamento, recurso para capital de giro, o governo, o governo não só tem esse programa, tem o bem, que é o benefício para aquela empresa que fez o acordo com o Ministério e suspendeu os contratos salários, os contratos por dois meses. Isso é muito importante. Entre o fundo de garantia, o auxílio emergencial e o bem, são 125 milhões de brasileiros que têm esse direito. São oito em cada dez brasileiros adultos. Oito em cada dez. oito em cada dez brasileiros adultos se dirigiram a uma caixa ou a uma federal para receber algum auxílio, ou o fundo de garantia, ou o auxílio emergencial, ou bem. Ok, superintendente. Muito obrigada, novamente, pelo senhor ter aceito. A gente sabe que a sua agenda estava bastante atribulada, a gente está há algum tempo em contato com a sua assessoria, mas que bom que isso deu certo, porque acho que a gente conseguiu esclarecer bem, até surgiram as pessoas que estão nos assistindo. Daqui a pouco a gente vai colocar essa entrevista no canal do YouTube do RD News, vai ficar lá no destaque do RD TV, no site RD News, dá para pegar o link, compartilhar, a gente vai encaminhar para a sua assessoria também, e espero que a gente possa ter ajudado muita gente. Lembrando aí que quem tinha dúvida, os aplicativos, Caixa Tem, FGTS, são diferentes, ele explicou, dá uma voltadinha lá, assiste de novo, que tem muita informação, tem muita regra, atento ao calendário, né, e muito obrigada, e a gente espera que numa próxima a gente volte também a falar de novidades, né, obrigada, senhor presidente. Obrigado, sempre à disposição. Até a próxima. Tchau.